Altas Horas é um programa de televisão brasileiro apresentado por Serginho Groisman, e ele é transmitido pela Rede Globo, você já deve ter ouvido falar. É um programa de auditório convencional, assim como grande parte dos programas da TV brasileira, a diferença é que nesse os convidados normalmente ficam sentados. Lá tem música, entrevista, tem dança também, enfim. E no meio disso tudo, desse difuso e todo, a gente tem um quadro que uma sexóloga responde as perguntas da plateia. A sexóloga Laura Miller, eu tenho certeza que você já viu ela, ou conhece ela, enfim, ela já foi crush de muito jovem dinâmico na época. Bem-vinda aqui, viu? Muito obrigada! Meu povo, que dúvidas vocês têm? E no meio de tantas perguntas, né, que a Laurinha recebe, sempre tem aquelas mais inconvenientes, aquelas mais constrangedoras, mais vergonha alheia mesmo. Eu gostaria de saber por que a mulher, quando ela tá menstruada, ela sente, assim, mais... Epa! Que, às vezes, colocam a sexóloga numa saia justa. Existe algum macete pra você conseguir manter o pênis ereto por mais tempo? Mas, ao mesmo tempo, faz a gente dar boas gargalhadas. E são essas as perguntas que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo, fica comigo depois da vinheta, você já sabe. Atenção! Esse vídeo trata de assuntos relacionados aos prazeres mundanos e carnais. Sendo assim, não é indicado para menores de 16 anos. Com certeza, existe um mito que circula o universo masculino que diz que, se o homem beber bastante suco de abacaxi, o seu espé... Não pode contar essa parte da história, não, William? Não. ...terá um gosto mais adocicado. E é por isso que, muitas vezes, as namoradinhas mais safadinhas aí pedem para o seu parceiro tomar uma jarra de suco. Bom, esse mito foi quebrado pela sexóloga ao responder uma das perguntas mais constrangedoras de uma ali das meninas da plateia. E, de quebra, ela ainda passou uma dica no final. Gostaria de saber se é verdade que se o esperma de pessoas vegetarianas é mais doce. Ai, começou a sequência esperma, né? Quem me ajuda? Olha, gente, isso tudo é um pouco de lenda, né? Não é se a pessoa... Ai, você tá me tirando? É bastante lenda, né? Não é se a pessoa comeu mais abacaxi, que o esperma vai ter gosto de abacaxi, né? Mais limão, gosto de limão. Isso é tudo uma bobagem. E, mais uma vez, né? Não é pra gente ficar saboreando esperma, porque pode conter vírus, bactérias. Bater uma salva de palmas aqui pro profissional. Outro mito envolvendo a essência masculina é que, se for passado ali no rosto, trará mais benefícios do que aquele creme facial da Jequiti que a sua mãe usa. Eu queria saber se é verdade que se passar esperma no rosto tira as espinhas. Hein? E se for verdade, por que que isso acontece? Essa gente inventa cada coisa. E, segundo a Laura, isso é uma grande bobagem. Não é um super mito, né? O esperma é pra ficar dentro da camisinha, como eu falo sempre. E pra passar no rosto passa um creminho, um filtro solar. Esse programa tá um absurdo. Mas, segundo a cantora Vanessa Camargo, faz bem ao cabelo. Eu só não sei de onde ela tirou essa informação. Se foi de algum artigo científico ou se foi por experiência própria. É um bom fixador de cabelo. O esperma é verdade. Como é? E não pense você que somente pessoas aleatórias fazem perguntas para sexólogo ou não. Os famosos também fazem, né? E possuem algumas dúvidas bem estranhas. Como, por exemplo, essa dúvida aqui do ator Bruno Galhaço. Esse amigo meu fez amor com a esposa dele. Aí ele foi no banheiro. Quando ele voltou pro quarto, a esposa dele tava de cabeça pra baixo. Ajuda a engravidar? Ficar de cabeça pra baixo? É verdade isso? Então, isso tem um pouco de mito, né? De crença de que vai dar certo. Segundo os médicos, não. Outra famosa que fez uma pergunta pra lá de comprometedora também foi a cantora Simone, da dupla sertaneja Simone e Simária. Bom, ela basicamente queria saber a melhor maneira ali de você brincar ali pela estrada de barro. Até que vocês me entendem. Mauro, eu gostaria de saber se tem alguma forma que facilite a gente dar a roda. What? Como é que é? Caracas. Tem algumas dicas, na verdade, né? A primeira delas, que é a penetração anal pra quem tá recebendo. O mais bacana é que seja na hora que a excitação estiver bem alta. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Aí é pior que dói. Dê a vida inteira e continuarei dando. Outra dúvida que assombra a molecada desde o período paleolítico é que se é possível você mexer o jubileu sem piscar o zóio da goiaba. Esse daí eu sempre tive dúvida, mano. Não tem como não. Não é possível. É uma dúvida que assombra milhares de gerações. Laura, tudo bom? Tudo. O meu amigo Igor, da faculdade de enfermagem, pediu pra perguntar se é possível mexer o pênis sem mexer o ânus também. E essa, nem a Afrodite dos tempos modernos soube responder. Uma pena. É uma pergunta que todo mundo quer saber. Nunca me perguntaram isso. É, preciso pensar, não sei, né? É impossível. E o interessante é que tá todos os homens aqui agora dando uma piscadinha pra ver se... Né? Eu mesmo eu demonstrei? Pense. Maluco filha da... Uma outra pergunta que foi respondida, e eu tenho certeza que muitos jovens dinâmicos possuem aí essa dúvida, é que se você ficar descabelando o palhaço muitas e muitas vezes ao dia, poderia fazer algum mal. É, eu gostaria de saber assim, uma pessoa, vamos dizer assim, que se mastuba compulsivamente por dia, sete, oito, por aí. Tudo isso? Então, é, nesse caso, pode haver algum risco de... de um dano, alguma lesão no pênis? Eu sou safadão. Pode acontecer também é no punho. É. Olha, a masturbação é prazerosa, né, até o momento em que não tá te causando nada, né, no pênis? Hum... A pessoa se masturbar muito e aí, sei lá, esfolou. Meu Deus do céu. Aí tem que parar, tem que dar um tempinho. Se não parar e se ficar aquela coisa insuportável, pode ser, né, um caso de buscar uma ajuda de um psicólogo. É verdade. Mas é natural, a gente não precisa crucificar a masturbação. Bom, dessa eu discordo da Laura Miller, né, eu sigo os pensamentos do grande filósofo superchandão. A masturbação é fraude porque é o seguinte, rapaziada, as pessoas que falam sobre masturbação, né, hoje em dia, como, mais uma vez, as pessoas não vão atrás de informação por elas mesmas, né, a masturbação, quando você se masturba, você descarrega uma alta, você dá uma alta descarga de dopamina no seu cérebro. O efeito causado pós-masturbação, aquela sensação de prazer quando você ejacula, é a mesma sensação causada quando você utiliza uma droga pesada, como, por exemplo, põe o r***, entendeu? Bom, e essas foram algumas das perguntas mais vergonha alheia e sem noção respondidas pela rainha da fertilidade, Laura Miller. Se vocês gostaram e querem a parte 2, deixem o seu like aqui, comenta aqui, deixa o vídeo aqui que tem pergunta mais cabulosa também, pra gente fazer uma parte 2, beleza? Muito obrigado a vocês que viram o vídeo até aqui, até o próximo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho